4 e meia da matina, lá vai a Dona Maria Batalhadora, trabalhadora, buazinha e uma mulher E essa nem precisou dos seus 10 Ela que fez o vilão, deu proteção, educação E protegeu dos perigos, e falava pro olho Meu filho, maré calma, nunca fez o homem forte A vida é dura pra que é mole Quando o barco balança, sei que vários correm Correm, corre E só fica os forte, forte, forte Minha família forte, forte, forte Graças a Deus tá tendo condição E só fica os forte, forte, forte Minha família forte, forte, forte Graças a Deus tá tendo condição 4 e meia da matina, lá vai a Dona Maria Batalhadora, trabalhadora, buazinha e uma mulher E essa nem precisou dos seus 10 Ela que fez o vilão, deu proteção, educação Me protegeu dos perigos, e falava pro olho Meu filho, maré calma, nunca fez o homem forte A vida é dura pra que é mole Quando o barco balança, sei que vários correm Correm, corre E só fica os forte, forte, forte Minha família forte, forte, forte Graças a Deus tá tendo condição E só fica os forte, forte, forte Minha família forte, forte, forte Graças a Deus tá tendo condição Forte DJ NatG E o brabo tem nome E só fica os forte, forte, forte Minha família forte, forte, forte Graças a Deus tá tendo condição